Invadi esses caras ontem. Bora. Resistência e chicote. Legal. Não. Não. Eeeeh! Run! Run! Hehehehe Eeeeee... Hummm... Bonk... Calma, cara. Eu não vou chegar, pô. Pizão. Peguei. Ele ficou bravo comigo. Ah, esse Storm Assault tem espada reta. Eu vou te contar, hein? Horrível. 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 E aí 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 Seja bem-vindo, bro. Tamo junto Léozinho Bora O cara usa Storm Assault em espada reta de lascar, cara Não, 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 não Eu caí decepcionado com o Elden, velho. Ele tem que voltar e jogar 10-3. GG! Gatana? Mas pra isso eu preciso descer o bot sangue. É isso. Gatana? 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 Vai interferir no resultado. O cara já tomou extras, pô. Mas é um animal mesmo. Gatana? 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 Nego Alíul? Nego Alíul? GG... Balloot! Ok Ok, não Amado Ok O que é isso? O que é isso? Ah, mano, esse amarelinho aqui tem que te lascar pra mim. Vamos, Fih. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Resistência é 2 ou 3 segundos? Não tô lembrado. Não vai pôr errada. Não vai pôr. Não vai pôr errada. 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 Por que você faz isso, meu bro? Ahem Boa ideia Chegou azul Chegou daquele jeito Aquele jeito que todo mundo espera de um azul, tá ligado? Olha, mano Pegou no meio da animação Vamos, você consegue Exatamente É essa mesmo Ah Os caras estão literalmente brincando Desculpe Desculpe Nossa Sério que pegou ele Por que eu peguei em Vortex Aí que eu tô fudido Ui Mano, olha isso Agradeço ao jogo Muito bem feito Tchau Uuuuh! 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 Xiu, que vai xiu! Uuuuh! Iiii-ya! XDDD 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 Iiii, o Roshi nem tem vida, hein? Coitado Roshi, tem aquele cara do 800 de HP lá. Ou talvez nem isso. Arturius! Mano, se você tá sem HP, corre, cura É, boa luta É, boa luta